E como não poderia deixar de ser, vamos falar de Iris Tavares, que nos veste toda semana com uma produção belíssima como essa de seda, maravilhosa, e tem sempre algo especial para você. Além, é claro, do espaço It Café para você curtir aquele happy hour com os amigos, relaxar um pouquinho e ter um final de tarde super gostoso. Hoje, eu vou contar uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que é a minha preferida. Meu pai me contou essa história desde que eu era bem pequenininho, agora eu já sou quase adulto. Eu já sou quase adulto, mamãe. A história de Davi começa com a escolha de Deus para substituir o rei Saúl. Deus mandou um velhinho chamado Samuel para a casa de Jessé, que tinha oito filhos. O rei deveria ser um deles, mas Jessé só apresentou sete filhos. Samuel olhou para o mais forte, mais bonito, e que na visão dele poderia ser o rei. Mas Deus falou no ouvido de Samuel. Cuidado! Não deixe que seus olhos enganem seu coração, porque eu não me preocupo com a aparência. Eu me preocupo com o que está dentro das pessoas. Foi aí que Samuel perguntou. Jessé, você disse que tinha oito filhos, mas aqui só tem sete. Onde está o outro? Jessé disse que ele estava cuidando das ovelhas, e ele não tinha força o suficiente para ser rei, porque ele era só um garoto. Quando Samuel olhou para Davi, ele sentiu que aquele garoto ia ser o futuro rei de Israel. Você sabe o que Samuel viu em Davi? Se não sabe, deixa eu te contar o resto da história. Um dia, os filhos de Jessé foram convocados para uma guerra. Mas Davi não foi, porque todo mundo achava ele fracote e só sabia cuidar de ovelhas. Mas um dia, o pai de Davi pediu para levar comida para os irmãos dele lá no campo de batalha. E como Davi era obediente, ele fez o que seu pai mandou. Davi caminhou muito para chegar no campo de batalha. E quando chegou lá, teve uma decepção. Quando Davi olhou, eles estavam desesperados, correndo de um lado para o outro. Eles estavam com medo dos gigantes de olhinhas. Davi viu seus irmãos correndo e perguntou. O que está acontecendo? Os irmãos de Davi estavam com tanto medo que nem pararam para falar com ele. Só disseram, Corre, Davi! E Davi saiu doido correndo para o acampamento. Quando Davi chegou no acampamento, eles disseram que os filhos de Deus tinham um gigante que ninguém conseguia vencer. Davi disse que eles não deveriam ter medo de enfrentar o gigante, porque Deus estava com eles. Mas que pena que eles deixaram de acreditar nisso. Eles olharam para o tamanho do gigante, mas eles esqueceram como Deus é maior, mais forte e invencível. Davi resolveu lutar sozinho. Aí o rei Saúl pediu para pegar a armadura dele para colocar em Davi. Aí ele caiu, cambalhou no chão. A armadura do rei era muito pesada para ele. Foi por isso que ele caiu. Aí Davi falou, A única proteção que eu preciso é a proteção de Deus e mais nada. Depois disso, ele foi até a beira do riacho catar perlinhas. Enquanto catava perlinhas, conversava com Deus e dizia, Papai do céu, me ajude a vencer esse gigante para todo mundo saber que você ainda é o Deus de Israel. Davi falou mais um monte de coisas. Depois foi lá onde o gigante Golias estava. Quando Golias viu Davi, ele começou a rir. O gigante falou que Davi não era de nada. Davi disse, Eu não sou de nada, mas o Deus que está em mim vai lutar contra você. Davi pegou uma pedrinha, Girou, girou e... Pum! A pedra acertou bem na testa de Golias. Pum! O resto da história, Todo mundo já sabe. Viu o que Deus mostrou para Samuel quando escolheu Davi para ser rei? Ele não viu o menininho fracote, Mas viu um gigante que confiava no poder de Deus para fazer qualquer coisa. Não foi o soldado mais forte e mais bonito que venceu Olias, mas também não foi Davi, muito menos aquela pedrinha. Somente a confiança no poder de Deus pode fazer de carotos fracotes com pedrinhas insignificantes derrubarem os gigantes que surgem no nosso caminho. E chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a você por mais essa audiência. Espero vê-los na próxima semana e a gente se vê!